A Escola Secundária Jacob Raton assinalou na passada segunda-feira, 16 de maio, 132 anos de existência. O grupamento de escolas Templários preparou para o dia um conjunto de atividades de onde se destacou a realização de uma palestra em plena Praça da República em torno da importância do exercício físico, nomeadamente com a realização de uma mega aula de Zumba. O momento começou com a intervenção do professor Carlos Ribeiro, o diretor do grupamento de escolas Templários, que começaria por lembrar que estamos precisamente no mês de maio, mês do coração. Hoje é o mês de maio, estamos no mês de maio, é o mês do coração e estamos aqui hoje para comemorar o dia do coração, nomeadamente uma atividade chamada Amar pelo Coração. Com esta atividade pretendemos não só sensibilizar a vocês, mas a toda a comunidade do Marese, pelas virtudes que nós temos que ter, a relação ao coração, ter uma preocupação relativamente à alimentação e ao exercício físico. Anabela Freitas fez a intervenção seguinte. A Presidenta da Câmara do Tomar, dirigindo-se às crianças e jovens presentes na Praça da República, lembrava como é importante ter hábitos corretos no que toca à alimentação. No dia do coração, e como o vosso diretor disse e muito bem, o coração é fundamental que nós tratemos do nosso coração. Tínhamos cuidado com a alimentação, portanto poucos pacotes de batatas fritas, poucos bolicaus e que façamos também muito desporto. Bem-vindos aqui à Câmara Municipal de Tomar e o coração temos que cuidar dele todos os dias. E não estou a falar do coração de estarmos apaixonados, porque isso também é importante, mas estou a falar do coração em termos de saúde. Bem-vindos, comam bem, pratiquem desporto, sejam felizes, que também é bom para o coração. Música Então, bate, bate o coração Oco, oco, ilusão Daí nada, assim, não tem o amor Descer, vai dar tempo pra perder Vai dar tempo pra viver O teu primeiro amor As escolas presentes, todas da área urbana e afetas ao agrupamento, entoaram depois um conhecido tema musical sobre o coração a que seguiu a palestra. Maria dos Anjos Esperança, delegada do Assis Médio Tejo, chamou a atenção para um conjunto de conselhos, nomeadamente na alimentação e para a necessidade do exercício físico. Devem ter muito cuidado, evitar as gorduras, evitar os comeros, aqueles comeros mais salgados. O sal leva a atenção arterial a subir, o que não é bom nem para o coração, nem para os vasos sanguíneos. Vocês são todos numa idade em que devem começar a praticar exercício físico. E desse exercício físico, eu gostava de vos dizer, só lembrando, que o exercício físico melhora a função respiratória. Todos respiramos melhor se praticarmos exercício físico. Reduz os fatores de risco de doenças do coração. Todos vós já ouviram falar nos enfartes e nos AVCs, nos acidentes vasculares cerebrais. É muito importante o exercício físico para manter a permeabilidade das nossas artérias e das nossas veias. Há que diminuir a ansiedade. Todos nós passamos por períodos ansiosos, todos nós passamos por períodos em que essa ansiedade pode levar a doenças e desaparecimento muito súbito e muito grande. A última intervenção da manhã foi para Joaquim Paulo Ricas, o presidente da direcção dos dadores de sangue do Hospital de Tomar, aproveitou o momento para dar a conhecer a associação. A associação dos dadores de sangue do Hospital de Tomar está aqui presente nesta vossa festa e neste mês do coração, exatamente porque é condição essencial para se ser dador de sangue, exatamente ter bons hábitos de vida, ter boa saúde, entre outras coisas estas são fundamentais. Além de que o coração de cada dador de sangue pensa sempre, quando está a dar aquele pouquinho de sangue, pensa sempre em alguém que está a necessitar. Mas antes de necessitarmos de sangue, de as pessoas necessitarem de sangue, é de facto importante as pessoas cuidarem do seu coração. com o exercício, comendo bem, não fazendo as negras no fundo. Quando puderem, vocês, a maior parte de vós não podem ser dadores de sangue, quando vocês puderem, quando tiverem 18 anos, lembrem-se disso, ser dador de sangue é muito, muito, muito importante. Obrigado a todos.